Olha pessoal, as asas da libélula. A libélula transparente, assim devemos fazer uma reflexão sobre nossas vidas, que nós devemos também sermos transparentes em nossas vidas, assim como a libélula, ela é transparente, essas asinhas dela, nós devemos também termos nossas transparências, não é mesmo? Ou seja, não usarmos de máscaras para que outros pensem que somos uma coisa, enfim, somos outras. Como é que caiu essa chave? Pois é. Então pessoal, olha aí, a galinha, ela se equilibra pessoal, olha só. E ela tá aí de boa, só se coçando, vira pescocinho pra lá, tá vendo? Para, depois ela vai de novo pessoal e dá mais uma coçadinha aí, tá vendo? E ela se equilibrando, a bichinha é esperta essa daí. Olha, aí ela de novo se equilibrando, pá 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 pá, põe ela no chão, tá vendo? Pessoal, e eu fazendo uma panqueca por aqui, ó, quando penso que não, me lembrei aí, ó, o que que ela parece essa imagem que ela criou? Peixe, olha aí, tá vendo? Interessante, né? Até fazendo aí panqueca, ela pareceu um peixe. Olha, aquele canudinho de comer é gostoso. É mesmo? É canudinho de... É canudinho de... É canudinho de filme. Vai não, Zaque, Vivi. Vivi, não vai não, temos cura lá. Isso. Você tem que ficar atento, que saiu a mucura de lá, a loucura de lá, vocês tem que fechar a porta para eles não entrarem aqui, tá bom? Para eles não entrarem aqui dentro de casa, tá? Acho que não vai dar de pegar. Que não, né? Vai cairinho. Vai cairinho. Aquela outra verde lá está muito verde, será? Não vai lê a plaça de lá. O que é isso? O pessoal, eu tentei registrar o eclipse, mas não consegui A gente via bem pelo visor do todo, só que para a filmagem não deu certo Infelizmente não deu para mostrar direitinho E também somente pelo celular, não deu para registrar O sol ficava inteiro lá, não deu para ver pessoal Mas mesmo assim, interessante olhar para essa nuvem aí Olha só como ela está bonita E aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui o reflexo ali que pega O reflexo que reflete lá, dá aquela impressão de que isso aqui É o reflexo do eclipse, quer ver? Esse aí pessoal, não dá a impressão de que é o reflexo que bate? É o reflexo que bateu lá, dá a impressão de que é o reflexo que bateu lá Pessoal, aqui é a água da máquina que está saindo, está enxaguando aqui E aí eu estou deixando cair bem aqui no tanque Porque aquele buraquinho que tem na parede Eu não sei se é porque ficou um pouco baixo Ou porque não deu certo o caninho para entrar bem Aí está derramando no chão Então eu deixo aqui, né? Acoplado bem aqui no tanque E daí derrama aqui Para não fazer bagunça no chão Entende? Olha aí pessoal, pause Está vendo? Aí ó, pause para mostrar a minha gatinha A Helô, como que a Helô está, né Helô? A netinha de vovó, coisa linda Olha aí pessoal, olha que gatinha Olha que gatinha pessoal Está vendo? Olha aí pessoal, olha que gatinha Hum, não dá para ver assim, né pessoal? Não dá para mostrar direito Olha lá no espelho, olha lá Olha lá no espelho Olha pessoal, assunta bem para esse pé de tamarindo O quanto que está carregado pessoal Dá só uma olhada Pessoal, já estamos em casa Aqui na cidade, tá bom? E aí hoje é dia 18 Numa quarta-feira E só falando um pouquinho aí sobre O registro aí que vocês viram da casa Lavada ali Então pessoal É porque estamos aí em processo de mudança Ou seja, já foi dispensado O casal que morava aí Que estava trabalhando aí Aí enquanto está vazia a casa Aí eles tiraram aí as coisas para fora E daí está fazendo a limpeza na casa Tá bom? E vamos chamar outros funcionários Aliás Ontem eles já foram para lá O casal, tá bom? Aí é assim Vamos ver, né? Eles vão Ficou assim Conversado Que eles vão trabalhar ali Durante uns 30 dias E ver se eles vão realmente gostar do serviço Como que é, né? Até porque é complicado Encontrar hoje em dia funcionários Que queiram trabalhar assim Estão em fazenda Até mesmo na cidade Está difícil de arrumar pessoas Que querem trabalhar realmente Fazer a mão de obra desejada, né? Então aí pessoal Está aí nesse processo aí E vamos ver, né? Se eles vão também gostar Tem todo esse caso Eles vão lá para ver Meu esposo conversou com eles E aí Ficou decidido Que eles vão trabalhar uns dias aí Para eles ver a rotina Mais ou menos Como é que é Pegar no batente lá Se ele vai realmente Vai se entusiasmar para ficar ou não Tá? E é isso aí pessoal Então Aí por isso Vocês viram ali A lavagem da casa Aproveitando o momento Que não tinha Funcionários ali Para fazer uma limpeza Mais geralzona Assim do telhado, né? Porque O telhado não tem fogo E daí estava cheio Assim de cisco Né? Então Cheio de sujeira De cisco Então foi Feita essa limpeza E ficou muito bom, né? Porque daí agora limpinho E é isso aí pessoal Só registrando isso aí E assim Toda vez que a gente Vai para a fazenda Que eu vou E faço lá As minhas filmagens Eu demoro pessoal É Colocar Postar Os vídeos Porque Lá não pega internet 100% Tá? Só quando eu coloco Assim nos rios Do Instagram Nos stories Aí Que é vídeo curtinho Às vezes pega Tá? Mas É assim Vídeos Para fazer assim Vídeos no YouTube Não consigo Não baixa Não vai Não consigo postar Então pessoal Por isso que Atrasa Às vezes Quando eu estou Para lá Eu tenho que Vim para a cidade Quando eu venho Para a cidade Que daí Eu vou postar E ele Vai Tá bom? Por isso que Às vezes Atrasa um pouco Aí Tá bom? E é isso aí pessoal Um abraço Para vocês Tchau Tchau Tchau